Vamos lá! 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 Vai lá! Aí meus amigos e minhas amigas! Sejam todos muito bem vindos para mais uma aventura! Na aventura de hoje! Já estamos aqui em uma ilha abandonada aí que essa ilha já faz muitos, muitos anos. Para quem não conhece, é conhecida como a Ilha do Pirata. Outros pesquisadores já estiveram na região, porém o pessoal da nossa equipe já pegou um sinal e estamos indo para lá agora para saber. A gente já está vasculhando aqui, tem a parte que tem um mangue aqui para dentro, aqui já sai no mar. Então eu volto com vocês já já, porque o pessoal já chamou no rádio e falou venha correndo que tem coisa grande. que tem coisa grande que tem coisa grande gente. Você viu? Ele pegou daqui até aqui assim. Alguma coisa muito grande até aqui. será que está por baixo disso ou é isso que está ficando? Enfim ... ... ... ... ... ... ... Tem que chamar ajuda aí, gente Cid, faz um favor pra nós aqui Essa pazinha não tá dando certo, não Ui, já cansei já Tchau 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 employees Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece um brinquinho de ouro, né? Uhum. E bem detalhado aí, né? Chique. Ó. Vamos colocar aqui dentro. Parece uma bússola. Espetáculo, hein? O que mais temos aqui, ó? Mais um vasinho, ó. Vai pegando aí, Cid. Vamos dar uma lupa aí. Tchau, tchau, tchau. Rapaz, bonito, hein? Parece que o cabo é de osso. Aham. Tipo um marfim, né? Isso. Lembra bastante marfim. Olha isso aí. Queima, hein, pessoal? Esse aqui, ó. Aí, queima. Olha, e queima fácil, hein? Vamos pegar uma coisa aqui para conseguir depois. O que é isso? O que é isso? Um relógio, uma bússola. Ó, parece um volante de navio, ó. Uhum. É alguma coisa marítima, né? Nossa, que lindo, hein? Tempestade. Ah, que é um climatizador, alguma coisa de tempo, né? Tempestade, chuva ou vento variável. Bom tempo. Tempo seco. Se não for ouro, está muito próximo de ser. Olha isso aqui, parece um bracelete. Chique, né? Porra. Tem umas cabeças de coruja, de urso. Ó. Mais uma peça, eu não sei. Aparente de vista, assim. Encerrou. Pelo jeito é isso mesmo, né? Ó. Ale. Gente do céu. Vai começar uma manta de ouro aí. Olha. E olha a quantidade de barrinha que temos aqui, ó. Está cheio de barras de ouro aqui dentro, gente. Rapaz. Eu acho que dessa vez em que queima, hein? Vamos sair daqui? Será que acende, gente? Olha. Vai queimar fácil, hein? Que pressão, hein? Ainda não queima a câmera do celular. Artefato bem legal, hein, né? Negócio. Perigo que não é esse aqui, hein? Não. Também. E aí? É isso? E aí?